Vamos ter a entrada dos representantes da Secretaria de Estado da Saúde, peço para a assessoria liberar a entrada, e em seguida, então, já daremos início à audiência pública com os nossos convidados. Já estamos com os convidados se conectando e vamos em seguida, então, dar início à audiência pública. A saudação a todos os convidados e convidadas que estão nesta reunião. Nós vamos tentando identificar aqui, Alexandre Lensina Fagunda, secretário adjunto de Estado da Saúde, nesse ato representando o doutor André Mota, que é o secretário de Estado da Saúde. Também temos Eduardo Macari, superintendente de Vigilância de Saúde do Estado de Santa Catarina, Cláudia Patrícia Gimenez, coordenadora do Fundo Estadual de Saúde, Carmen Regina Deusiovo, superintendente do Planejamento e Saúde do Estado de Santa Catarina, Jorge dos Passos Correia, presidente do Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina, Gilberto Scucciato, coordenador da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde, doutor Douglas Roberto Martins, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e do Terceiro Setor, nesse ato representando o Ministério Público de Estado de Santa Catarina, doutor Cláudio Valentim Cristani, procurador regional dos direitos do cidadão da Procuradoria da República de Santa Catarina, Robson Marinho Nobre, superintendente estadual substituto do Ministério da Saúde de Santa Catarina, representando, nesse ato, o senhor Rogério Mendes Ribeiro, Edson Medeiros, secretário de Saúde de Fraiburgo e vice-presidente do COSEMS, nesse ato representando o Dyson José Trevisol, que é o presidente do COSEMS, doutor Jailson Lima, consultor da FECAM, representando, nesse ato, o senhor presidente Clenilton Carlos Pereira, presidente da FECAM. Em seguida, se outras autoridades estão conectadas, que eu anunciei, poderemos identificando, podem escrever no chat e farei a devida identificação. Consulto a Secretaria de Estado da Saúde, doutor Alexandre, o doutor Eduardo, a Carmen, quem fará uso da palavra, inicialmente, a equipe da Secretaria da Saúde, para a apresentação do relatório? O secretário Alexandre está dizendo que está aguardando ser aceito, acho que caiu a conexão. Ele parou a palavra inicial. Deve ter caído porque ele estava com a conexão, peço para a assessoria verificar isso. Aguardamos, então, a conexão com o secretário adjunto da Saúde, doutor Alexandre. Já está conectando. O doutor Alexandre já está em condições de fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente Neudir. Já estou, sim. Nós estávamos com um problema técnico aqui, e daí conseguimos conectar agora. Pois não. Vamos, então, à apresentação do relatório quadrimestral e a equipe da Secretaria está, então, sobre a sua... O tempo está sobre a disposição de vocês. Ok. Então, inicialmente, presidente Neudir Sareta, cumprimentar a vossa excelência, deputado presidente dessa Comissão de Saúde, assim como os demais deputados e autoridades políticas que estão presentes nessa audiência pública. Há um tempo que também cumprimento a todos os segmentos da sociedade que estão nos acompanhando e também ao público que nos acompanha através das mídias sociais. Nós estamos aqui com toda a equipe da Secretaria de Saúde para fazer a apresentação do relatório do primeiro quadrimestre, competência, ano 2021. A nossa superintendente de planejamento, a Carmen Deus de Ovo, vai fazer a apresentação desse relatório, mas também estamos aqui com demais superintendentes e eu na condição de secretário adjunto para, ao final do relatório, estar à disposição de todos os senhores para dirimir e esclarecer quaisquer eventuais dúvidas que possamos a ter. justificando a ausência do titular da Secretaria de Estado de Saúde, secretário doutor André, pois está em Brasília acompanhando várias outras autoridades também do nosso estado, pleiteando aí uma série de situações para o nosso estado, inclusive quantitativo de vacina, habilitação da leite de UPI, enfim, uma pauta bastante extensa, então estamos justificando a ausência dele. Então, ao tempo, eu sei que a audiência pública e os senhores, nós temos um tempo delimitado para isso, eu passo a palavra para a nossa superintendente, a Carmen Deus de Ovo, para fazer a apresentação do relatório do primeiro quadrimestre, ano 2021. Obrigada, secretário. Bom dia a todos e todas. Eu peço permissão para compartilhar a tela. Será que deu certo? Sim, sim, estamos vendo. Vou visualizar a tela cheia agora. Ok. Posso iniciar? Todos visualizando? Estamos visualizando, sim, pode iniciar. Então, muito obrigada. Então, atendendo as normativas vigentes, a Secretaria de Estado da Saúde apresenta o relatório quadrimestral, primeiro do ano de 2021, que está previsto para a apresentação no final de maio. Essa é uma determinação da Lei Complementar 141, onde o gestor do SUS, em cada ente da federação, elabora um relatório. Esse relatório tem que constar o montante e fonte dos recursos aplicados no período, as auditorias realizadas ou em fase de execução no período, e suas recomendações e determinações, a oferta e a produção de serviços públicos na mídia assistencial própria, contratada ou contenhada. E o relatório é apresentado a quadrimestre, o primeiro no final de maio, depois em setembro e em fevereiro, que são os próximos que a gente vai apresentar. Nesse caso, então, o Estado apresentando para a Casa Legislativa, que é a nossa instância de apresentação. Iniciando, então, pela dotação orçamentária de 2021, por unidade gestora e todas as fontes de recursos, incluindo aqui o que o Estado coloca das suas próprias fontes e as demais fontes que são repassadas recursos, nós temos três unidades gestoras. A 48091, que é a unidade do Fundo Estadual de Saúde, que é o maior volume, onde nós temos um montante de 4 bilhões, desses, 13 bilhões e 500 são fontes próprias da SES e 678 mil demais fontes, aqui incluídos repassos do Ministério da Saúde. Na unidade gestora, 48092 são recursos de investimento, que são financiamentos para obras, e é um recurso que está em fase final de execução. Ainda temos 115 mil reais, que são dessa unidade gestora para execução do ano de 2021. A unidade gestora 48093, que é decorrente da lei estadual, do Fundo Estadual de Apoio a Deputais Filantrópicos, Emosc e CEPOM, temos 32 milhões e 115 mil, que são de arrecadação de multas, que também entraram nessa unidade gestora. Assim, sendo o Estado, com a LOA aprovada para 2021, tem um montante de 4 bilhões, 226 milhões, 522 mil e 168 reais, para aplicar na área da saúde para esse ano. Esse montante, basicamente, é sem fonte estadual. Então, chama a atenção, né, que o investimento, o custeio, na área da saúde, para o ano de 2021, ele basicamente depende de fonte de recurso próprio, fonte estadual. 83,95% são recursos do próprio Estado. Quando nós olhamos a situação por unidade gestora, incluindo todas as fontes de recurso, o que foi empenhado, liquidado e pago no primeiro quadrimestre, observamos que na unidade gestora 48,091, já foram empenhados 42,76% do recurso. Esse é um montante que tem aumentado, nós tínhamos um empenhamento em torno de 38% até 2019, 2020 ele já aumentou, e 2021 mais ainda. Muito decorrente das ações do COVID, que tem exigido um apoio do Estado, inclusive para os hospitais na área de medicação, os convênios que também foram feitos para ampliação de leitos e estruturação de serviços. Desses, 69, praticamente 70% foram liquidados e 87% foram pagos. Do Investe Saúde, que é o 48,092, nós tivemos 54% de empenhamento, desses, 52% liquidados e 100% pagos. Como isso decorre de obras e compra de equipamentos, tem também o andar do próprio projeto de execução, que aí depende também disso para ter o empenhamento, liquidação e pagamento. A última unidade gestora, que é o 48,093, são as cirurgias eletivas, basicamente. Nesse primeiro quadrimestre, em decorrência do COVID, nós não tivemos praticamente cirurgias eletivas. Então, está zero pago, 9% liquidado. Então, essa é uma situação decorrente também da pandemia nesse período. Quando nós olhamos agora, por unidade gestora, o programa e a fonte de recurso, na unidade gestora 48,091, os programas existentes, onde basicamente esse recurso é aplicado, que é o recurso da fonte própria, basicamente do Estado, considerando aqui todas as fontes, nós temos um grande valor na dotação orçamentária para a atenção à média e alta complexidade emulatorial hospitalar, e também na gestão de pessoas. Então, 53% do recurso voltado para a atenção à média e alta complexidade foi empenhado até o quadrimestre, o primeiro, desse 60% liquidado e 89% par. Então, é um valor bastante considerável, considerando toda a assistência que tem demandado muito também pela pandemia. Quando eu olho só a fonte 100 para essa unidade gestora, o que o Estado alocou de recursos, a gente vê que basicamente o recurso é estadual nessa unidade gestora para esses programas. Então, também, um grande volume de recurso na atenção à média e alta complexidade ambulatorial hospitalar, e depois também o recurso na gestão de pessoas. que são os maiores volumes de recurso nessa unidade gestora. Quando eu olho o 48091, a unidade gestora, no programa de gestão do SUS, detalhando esse programa, nas suas sub-ações, fonte 100, recurso próprio do Estado, eu vou observar o maior investimento à ONU, no atendimento de demandas judiciais e também nas emendas parlamentares impositivas. Então, nessa sub-ação, as sub-ações que mais foram alocadas recursos de fonte própria do Estado, fonte 100. Quando eu olho o programa de vigilância em saúde da fonte própria do Estado, eu tenho que destacar também que basicamente os recursos de vigilância em saúde, eles provém do Ministério da Saúde. É uma das ações que o Ministério da Saúde tem um investimento muito alto, um custeio bastante grande, que é repassado, mas esse ano, essa unidade, essa sub-ação, essa unidade gestora com a sub-ação, o investimento foi basicamente do Estado no LACEM, no fortalecimento do Laboratório Central, para que a gente tenha também o atendimento das demandas, muito voltado ao COVID, com os exames de RT-PCR. Então, teve o investimento, o empenhamento, o liquidado e o pago com relação ao LACEM, um fortalecimento para a gente ter a condição do Estado também de fazer os exames de diagnóstico para a COVID. Quando eu olho o programa de atenção primária à saúde, que é aqui onde a gente trabalha com o cofinanciamento para atuar do INSID, para apoio aos municípios na atenção primária, o que chama a atenção também é o percentual pago. Nós já tivemos anos anteriores em que o Estado não conseguia pagar esses valores, inclusive temos demanda judicial que nesse momento estamos puxando, atendendo, por demanda judicial, anos que não foram pagos e nesse ano, então, nesse quadrimestre, o empenhamento foi realizado, foi liquidado e foi pago. Então, apesar da pandemia, de toda essa situação, o Estado tem conseguido honrar o pagamento, o repasse aos municípios no financiamento da atenção primária. Quando eu olho o programa, a unidade gestora ainda, 48091, e os recursos do Estado por programa de atenção à média alta complexidade ambulatorial, para observar onde que o maior investimento foi feito, nós temos um grande investimento na manutenção das unidades assistenciais administradas por OS, lembrando que nós temos nesse período o pagamento do teto integral do contrato para que as demandas do COVID sejam atendidas, então, isso tem aumentado esse valor, né, e também a manutenção das unidades próprias que têm sido demandadas com muito atendimento também nesse momento para a COVID, são grandes unidades do Estado que prestam assistência, e o enfrentamento à pandemia COVID, que também está aqui destacado e separado, com um valor também bastante significativo. A 48091, na assistência farmacêutica, recursos próprios do Estado, o Estado trabalha com três componentes no financiamento, cofinanciamento ou financiamento. O componente especializado é a obrigatoriedade do Estado. Então, nesse nós temos 37% empenhado do valor total do ano, 83% liquidado e 65% pago. O estratégico é um volume menor de medicações que a gente tem demandado, né, que é um volume menor, e o repasse aos municípios é o cofinanciamento. Então, nesse do cofinanciamento também, 33% empenhado, 79% liquidado e 100% pago. Então, tem sido priorizado também, nesse momento, o repasse para os municípios, entendendo que não podemos deixar sem esse cofinanciamento. A unidade gestora do programa Arcelera Santa Catarina, que é o 41-092, considerando todas as fontes de recurso, nós já vimos anteriormente que ele teve 54% de empenhamento, desse 52% liquidado e o que foi liquidado foi pago. É a aquisição de equipamento, material permanente e mobiliário para as unidades dentro do programa de investimento para algumas unidades que o Estado priorizou. O Fundo de Amparo de Apoio aos hospitais filantrópicos, então, já apontuamos que as cirurgias nesse momento, as cirurgias eletivas, elas estavam suspensas, por isso, não temos repasse. Estamos ainda com uma portaria vigente, depois, a secretária até pode comentar, que os hospitais, se conseguirem ter estrutura para atender o COVID e também fazer cirurgia eletiva, eles estão possibilitados de fazer nesse momento, porque o kit de intubação é utilizado para os dois procedimentos, então, temos que ter muita cautela. As comunidades terapêuticas, são 72 comunidades contratualizadas para o Estado, cerca de 30% do valor total do ano já empenhado e esse valor foi 81% liquidado e 100% pago, então, tem sido pago também regularmente as comunidades terapêuticas. O percentual de receita de imposto e transferências constitucionais aplicadas para o mínimo é 12%, nesse momento, a gente tem informação de 10%, considerando que essa informação corresponde a dois meses do ano, janeiro e fevereiro. Nós não temos ainda a informação do quadrimestre, então, acreditamos que quando a gente tiver a informação do quadrimestre, esse dado deva se alterar para mais, com valor maior. A produção dos serviços públicos e da rede assistencial própria contratada e convenhada, nos procedimentos do grupo ambulatorial no primeiro quadrimestre, comparando 2020 com 2021, observamos mais ou menos a mesma quantidade de procedimentos e valores, então, que resultaram na produção ambulatorial das unidades tanto próprias quanto contratadas. A produção hospitalar, observamos um número ligeiramente menor em quantidade de produção no ano de 2021 para esse quadrimestre, no entanto, um valor maior, demonstrando também a complexidade maior das internações agora nessa nova fase do COVID que nós temos visto pessoas ocupando por muito mais dias leitos de UTI do que foi no ano anterior, 2020, considerando todo o cenário epidemiológico. As auditorias realizadas no primeiro quadrimestre, oito processos foram novos, quatorze foram concluídos e ativados, quatro foram encaminhados ao Ministério Público, oito foram encaminhados a órgãos de classe, vinte e três advertências foram emitidas e notificações, duas auditorias foram realizadas em loco pela equipe central da SES e foram AIHs analisadas da 18ª Regional de Saúde da Grande Florianópolis, nove mil AIHs que foram detalhadamente analisadas. As informações completas também estão no relatório detalhado que foi encaminhado. Com relação ao cenário epidemiológico até o dia 30 de abril, considerando então o primeiro quadrimestre, o que nós podemos pontuar? Naquele momento nós tínhamos uma região que era a Grande Florianópolis em situação grave, as outras todas gravíssimo, o nível de risco, a capacidade de atenção das unidades hospitalares esgotada, então era um cenário bastante crítico, com uma transmissibilidade bastante alta, isso no dia até finalizar 29 de 4, esse cenário, a evolução tanto de casos confirmados quanto de óbitos em ascendência, os casos então de confirmados e óbitos, ou quando a gente vê os casos confirmados, então, de 20 a 29 até 50 a 59, então a pandemia ela continuando a atingir pessoas mais idosas, mas já também bastante pessoas jovens, como tem acontecido nesse período, e é o óbito então se deslocando um pouco, né, nós temos há bastante ainda de 80 a 89 anos, 60 a 69 anos, mas também 50 a 59 anos. As regiões, macro-regiões do estado afetadas, nós tínhamos naquele momento o Planalto Norte e Nordeste com o maior número de casos confirmados, seguia, desculpa, a Grande Florianópolis seguido o Planalto Norte e Nordeste e depois a região da Macro Sul. Naquele período ainda o Grande Oeste não tinha tido a situação que nós tivemos logo depois, né? Com relação aos óbitos, o grande volume de óbitos foi no Planalto Norte e Nordeste no primeiro quadrimestre, seguido então pela Grande Florianópolis e pela Macro Sul. Mesmo com todo esse cenário, a taxa de incidência, a taxa de natalidade e a mortalidade por unidade federada do estado, Santa Catarina ainda se destaca com bons indicadores quando comparados a outros estados do Brasil. Mesmo nesse cenário, a nossa letalidade foi de 1,5% naquele momento que era até final de abril. A capacidade, então, de atendimento com somente 91 leitos livres de UTI, então um cenário bastante crítico e a média ainda de permanência é com 14 dias. As solicitações de transferência de leitos de UTI e enfermaria para centrais de regulação, então nós tínhamos aguardando atendimento na macro-sul, 24 pacientes para UTI e menor número a outras macro-regiões e a norte-nordeste com leitos clínicos, que esse foi um cenário diferente de 2020 para 2021, onde não só nós tínhamos necessidade de leitos de UTI, mas também de leitos clínicos COVID, que foi uma modificação no comportamento também dessa pandemia para esse ano de 2021. com relação à vacinação, que já era uma realidade no quadrimestre, nós recebemos desde 18 de janeiro doses enviadas pelo Ministério da Saúde, totalizando até o final do quadrimestre 2 milhões de doses. foram aplicadas do Butantan e da Fiocruz AstraZeneca as doses que nós tínhamos recebido naquele momento. Tínhamos também seringas e agulhas em estoque e as populações vacinadas, profissionais de saúde, pessoas com deficiência e doses institucionalizadas, indígenas, comunidade quilombola, iniciando forças de segurança e salvamento, idosos acima de 90, idosos de 80 a 89, idosos de 70 a 79 e idosos de 60 a 69 anos, que era o público naquele momento de vacinação. Os grupos prioritários, eles foram definidos pelo maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, vacinar trabalhadores de saúde para manutenção da capacidade de atendimento, vacinar indivíduos com maior risco de infecção e trabalhadores essenciais, seguindo o planejamento do Ministério da Saúde no Plano Nacional de Vacinação. Com relação às doses aplicadas, aqui tem um detalhamento e um consolidado, aqui o balanço preliminar no dia 30 do 4, mostrando que dose 1 nós tínhamos aplicado em torno de 1.060.000 doses e dose 2, 586.000 doses aplicadas até aquele momento. Então, aqui, o volume dos doses aplicadas e da segunda dose, considerando que imunizado, a segunda dose precisa estar realizada, né? as salas de vacinação, 1.157 salas de vacinação no Estado e mesmo, além das salas de vacinação, muitos municípios utilizando estratégias, além das salas de vacinação, as extra-muros, né? Para atender a demanda da população, que é uma necessidade para agilizar a vacina. Os recursos federais recebidos, que estão sob gestão da SES, até 30 do 4, no repasse puto a fundo, com relação ao enfrentamento do COVID. Aqui também estão detalhados. Nós tivemos, em 30 do 12, uma portaria que liberou recursos em janeiro, que foi 32 milhões repassados, que foi patuado em CIG para ser utilizado esse recurso para manutenção dos leitos do COVID, independente da habilitação do Ministério da Saúde. E os demais recursos foram recursos de hospitais sob gestão do Estado que tiveram leitos autorizados, que agora a gente não chama mais, o Ministério da Saúde mudou o termo, não é habilitação de leito de UTI ou suporte ventilatório, mas é autorização. Então, são recursos para manter o serviço de alta complexidade ativa. As despesas empenhadas, liquidadas e pagas no complemento coronavírus por fonte de recurso, nós temos recursos do Tesouro do Estado, basicamente investidos no custeio, nas ações para o enfrentamento ao COVID. tivemos liquidado 73% desse recurso e 95% pago. E os outros detalhes aqui de recursos do Tesouro de outras fontes, delas anteriores, transferência recurso federal, transferência de exercícios anteriores e investimento da rede de serviços públicos no enfrentamento com COVID. Então, basicamente, do recurso destinado 302 milhões empenhados para a COVID, 201 mil já foram liquidados, 66% e desses 96% foram pagos. Lembrando que a vacina está chegando, o nosso mundo ideal seria a população 100% vacinada, estamos trabalhando a passo mais rápido do que estávamos, mas lembrando que a vacina está chegando, mas os cuidados têm que manter. Isso é sempre a lembrança para toda a população do Brasil e do Estado de Santa Catarina. Então, o uso de máscara, do álcool gel e do distanciamento social, nós não podemos deixar de fazer. Muito obrigada, essa era a apresentação, eu devolvo a palavra do secretário Alexandre. Obrigado, Carmen, presidente, deputado Neodir Sareta, após essa apresentação e todas as considerações feitas com relação ao relatório do primeiro quadrimestre do ano ocorrente, nós estamos aqui à disposição de todos os senhores para discutirmos, tirar as dúvidas, esclarecer essas dúvidas junto com os senhores e estamos à disposição, presidente. Eu lê, repasso a palavra para que a gente torne aí a nossa audiência pública mais objetiva, né, e que a gente possa esclarecer aí a todos os senhores. Obrigado, obrigado, Alexandre, obrigado a Carmen por essa apresentação, nós vamos sim abrir agora as discussões, eu, inclusive, queria começar, nós temos, é claro, essa audiência, ela foca bastante na questão da prestação de contas do quadrimestre, mas nós estamos no meio de uma pandemia e o que mais nos mexe é esta questão e precisamos de esclarecimentos também nesse sentido. E a última parte que a Carmen apresentou é justamente sobre as vacinas, que é a nossa grande preocupação, inclusive antes dessa audiência pública, nós tivemos a reunião ordinária da Comissão de Saúde, mais uma vez conversamos sobre as vacinas, sobre o ritmo de vacinação que está lento, né, vem poucas vacinas do PNI e também há uma dificuldade em alguns municípios, né, da aplicação rápida, talvez até pela exclusão e pela redução do grupo prioritário, eu cheguei e ouvi um secretário dizendo que estavam tendo que catar as pessoas para vacinar porque não estavam achando que estava muito restrito ali os grupos. Então, duas questões que eu queria levantar. A primeira é relacionada a essa questão dos grupos, nós tínhamos as prioridades, temos as prioridades por idade, veio até 60 anos, muito importante isso, os profissionais de saúde, muito importante, mas agora nós estamos num dilema, porque a população de 50 a 60 anos, neste momento, pelos dados aí, a que mais está sendo atingida, já que os mais de 60 foram vacinados, e não tem perspectiva de vacinação. Qual é a possibilidade que se está estudando de junto com essas prioridades, vir descendo a idade também, começarmos as vacinaus de 59 anos, 58, até porque tem movimento para a inclusão de mais categorias nessas prioridades, e às vezes são de fato prioritárias, às vezes são categorias que têm mais força política, então este é um drama das pessoas aí com 59 para baixo, é uma questão que eu queria levantar, e a segunda questão sobre a aplicação das vacinas, o Instituto Butantan fala que não tem perdas, etc, e eu estou vendo, por exemplo, estou com um relatório neste momento aqui de um município que afirma, é bem verdade, que ele afirma desde o primeiro dia exatamente o mesmo percentual em todos os relatórios, que ele está tendo perda de 8,3% nas vacinas da Coronavac, isto, tem se observado isso no estado inteiro, é todos os municípios que estão tendo esta perda, que no meu entendimento é gigantesca, ou é caso isolado, eu gostaria de saber se vocês têm algum posicionamento sobre isso que eu vejo como uma questão importante, então para começar a isso, depois desses esclarecimentos, já vi que o deputado Vicente pediu a palavra, em seguida passarei, mas quero ouvir primeiro sobre as questões que levantei. Presidente, como eu tenho que me afastar, eu gostaria de mais uma vez, mais uma vez, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde, que dentro do possível eu sei que está fazendo um belo trabalho. Agora, o que eu queria perguntar, porque para tratar da vacina, do Corona, está cheio de gente, a prevenção, por exemplo, os portos, está havendo monitoramento nos portos, porque isso é essencial, é o monitoramento, é a prevenção, porque depois dos portos chegarem, espalharem a cepa indiana, aí começa tudo de novo, então vamos para a prevenção, era isso que eu queria perguntar, um bom dia a todos, mas eu tenho que me afastar que eu tenho dentista agora, tá bom? Obrigado, deputado, obrigado, deputada Ada, passa a palavra então, Alexandre, não sei quem vai responder os questionamentos que levantei, e também o que é Ada. Ok, presidente, eu vou passar a palavra para o superintendente de vigilância, o Eduardo Macario, mas é importante aqui nós frisarmos, né, que estamos trabalhando a Secretaria de Estado juntamente com o COSEMES, na mesa de pactuação da CIB, tentando entender e deliberar os melhores encaminhamentos para o quantitativo de imunizante que chega no nosso Estado. Sempre, é claro, tendo, levando em consideração o PNI, né, todos os grupos prioritários, mas o que, de fato, a gente discute é justamente isso, a falta do quantitativo que nós precisaríamos para garantir a imunização da sociedade catarinense. Então, sem sombra de dúvida, os grupos prioritários dentro deles, eles têm que ser ainda priorizados, né, e existe essa dinâmica que nós temos que estar fazendo, até inclusive na segunda-feira agora tivemos uma CIB ao qual deliberamos outras ações aí com relação à campanha de vacinação da pandemia. Mas eu acredito que o doutor Macario tenha informações mais precisas, né, que possa esclarecer tanto essa solicitação do senhor de entendermos que nós podemos trazer por faixa etária a população abaixo dos 60 anos, né, também com relação às perdas das vacinas. E daí, aproveitando a pergunta da deputada dada de Luca aí com relação ao monitoramento dos portos, né, no sentido de prevenir principalmente essa nova cepa aí que está nos assediando, digamos assim, né, está eminentemente com o perigo de se alastrar por todo o território brasileiro e pelo nosso estado. Então, doutor Eduardo, o senhor tem a palavra aí nos auxilie nessas, nesses questionamentos. Obrigado, secretário Alexandre, bom dia a todos os deputados e colegas da secretaria presentes e membros da Sociedade Civil. Em relação ao deputado Neudi Sareta, que o seu questionamento também é nosso desejo como epidemiologistas, como profissionais de saúde de vacinar toda a população, não só a população de 50, 60 anos, mas toda a população catarinense acima de 18 anos de idade conforme a orientação da própria bula das vacinas. No entanto, as doses que foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde até o momento, eles levam em consideração o contingente populacional de grupos prioritários, de grupos específicos, que são aqueles listados no Plano Nacional de Imunização. Nós não, se nós fizermos uma expansão para 50 a 60 anos sem levar em consideração esse contingente populacional, provavelmente as quantidades de idosos que teremos disponíveis, ela não vai cobrir todas as pessoas dessa faixa etária e vai ter, porque ela simplesmente não foi prevista nas normas estaduais. Por isso que nós, o próprio secretário André Mota está em Brasília junto com os secretários estaduais numa reunião da Tripartite justamente para alinhar com o Ministério da Saúde a mudança desse cenário para que não se, não unicamente, não se priorize somente a questão dos grupos já definidos de concategorias mas abra para toda a população por critérios de idade como vinha sendo até a população dos idosos começando com 59, 58, 57 e assim sucessivamente de acordo com as projeções de etárias do próprio IBGE e aí sim a gente pode recebendo essas doses fazer essa ampliação para todos os grupos independentes das categorias mas o que a gente recebe agora por exemplo são quantidades proporcionais para professores quantidades proporcionais para algumas categorias profissionais e que se a gente for abrir para todos vai faltar dose logicamente para toda a população daquelas facetas etárias mesmo assim nós estamos orientando para os municípios no caso da população acima de 50 anos uma maior flexibilização em relação às pessoas portadoras de comorbidade nós temos recebido vários questionamentos de pessoas que são portadores de hipertensão arterial de graus mais leves que não estão tendo acesso à vacinação então nós juntamente com os municípios a bipartite nós fizemos uma orientação para que todas as pessoas com idade acima de 50 anos ou seja entre 50 e 59 anos de idade que apresentem uma prescrição ou um atestado ou qualquer documento médico que comprove que ela tem uma hipertensão arterial de grau leve e que faça uso de medicamentos contínuo que ela pode procurar um posto de vacinação e tomar a sua vacina sem necessidade de outro tipo de comorbidade ou de outra doença atrelada como está descrito no próprio plano nacional de imunização e já para as pessoas de 18 a 49 anos de idade nós como o número de hipertensões arteriais pode ser muito grande de pessoas portadoras de hipertensão arterial nós atrelamos que as pessoas nessas faces de 18 a 49 anos que apresentem hipertensão arterial e que façam uso de medicamentos de forma contínua e que tenham uma comorbidade não só aquelas 22 mas qualquer uma comorbidade uma doença crônica atrelada e aí eu destaco a questão da obesidade e aí não só a obesidade mórbida mas a obesidade grau leve grau 1 e 2 que elas também podem procurar e fazer a vacinação e nós estamos orientando os municípios para que aceitem as prescrições inclusive no caso da comprovação da obesidade e não que aceitem também receitas laudos fornecidos pelos nutricionistas ou mesmo façam sigam os protocolos municipais coloca uma balança ali do lado no posto de vacinação a pessoa sobe na balança faz o cálculo de IMC ou seja para que faça aqui a vacinação seja mais fácil para todas as pessoas já que o que a gente tem visto é um aumento do número de pessoas que tem obesidade grau leve são jovens e que tem uma até hipertensão sendo internados e hospitalizados então nós fizemos essa flexibilização em relação a métrica de doenças que está muito rígida pelo próprio Ministério da Saúde mas para que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas possíveis de comorbidade além de orientar os municípios para que não se criem somente postos drive-thru postos centralizados três ou quatro postos em locais muitas vezes de difícil ou de acesso público mas longe das pessoas nós orientamos que a vacinação ela passe para os postos de vacinação para as unidades básicas de saúde onde elas normalmente ocorrem para que você por exemplo como são pessoas que estão em extremo grau de comorbidade de doenças crônicas elas possam ir para as mesmas unidades que elas fazem os atendimentos isso facilita o acesso amplia o número de possibilidades para que as pessoas façam a vacinação essas orientações foram todas passadas e aí nós aguardamos que os municípios cumpram essas determinações para que a gente possa ter um número ampliado de pessoas sendo vacinadas além disso nós estamos hoje recebendo mais 234 mil doses da vacina nós iremos ampliar os grupos de vacinação isso já foi definido nós iremos mandar mais doses para os municípios finalizarem a vacinação das pessoas com comorbidade e com deficiência permanente além de ampliarmos essa vacinação para os grupos dos trabalhadores da educação trabalhadores da força de segurança pública salvamento e população pessoas em população de rua também as pessoas com comorbidades em geral incluindo as pessoas em privação de liberdade que são doentes crônicas elas serão priorizadas nesse momento de acordo com a listagem fornecida pelo DPE e com isso a gente vai avançando bastante na vacinação a tendência a tendência de termos mais 234 mil pessoas sendo vacinadas nos próximos dias com essa remessa de doses que foram encaminhadas hoje e no final da tarde a gente vai receber mais uma quantidade de doses da Pfizer em relação a pergunta sobre a perda das vacinas o que nós temos observado é que existem ainda questões relacionadas a técnica as técnicas que são utilizadas para a coleta para a preparação das doses por exemplo existem seringas de 3 ml que elas têm uma perda uma quantidade de resíduo que fica de vacina dentro da própria seringa que não é utilizável e que a gente considera que é o chamado desperdício que fica dentro da própria seringa que é muito grande isso acaba sendo multiplicado para várias vezes e acaba tendo essas perdas de uma duas doses dependendo do tipo da experiência do aplicador e também do tipo de seringa utilizada então o Butantan fez uma avaliação técnica junto com a Anvisa a Anvisa definiu que a quantidade é suficiente e nós orientamos para que os municípios na preparação utilizem as pessoas com mais experiência treinem e capacitem essas pessoas e utilizem materiais de seringas de melhor qualidade com uma perda menor técnica justamente para que a gente tenha um rendimento mais preciso no número de doses da vacina certo então essas orientações elas estão sendo feitas de forma permanente e nós esperamos que principalmente não só com essas técnicas mas com o registro correto feito pelos municípios que a gente tenha uma menor dose menor quantidade de doses sendo desperdiçadas nessa vacinação porque toda dose custa uma vida mais uma pessoa sendo imunizada em relação a pergunta da deputada Ada nós estamos alinhados com o Ministério da Saúde com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que são os responsáveis pela vigilância dos portos e aeroportos e fronteiras do Brasil aqui em Santa Catarina para o acompanhamento de todas as entradas e saídas de pessoas provenientes de áreas de risco como é o caso da Índia nós recebemos as informações em conjunto fazemos parte desse fórum e até o momento os rumores e as notícias elas são encaminhadas e são averiguadas e identificadas mas reforço como se trata de uma doença muito complexa para a realização de bloqueios porque as pessoas passam pelos bloqueios muitas vezes sem uma sintomatologia tanto que essa questão de você fazer a triagem por meio de controle de temperatura é totalmente assim sem muito sentido porque as pessoas a maioria das pessoas elas são assintomáticas e que não existem voos diretos do Brasil para a Índia a pessoa pode ter passado por conexões em outros países em outros locais então é uma operação de muito de realização muito complexa mas de qualquer forma estamos atentos nós temos uma uma vigilância genômica ativa nós coletamos e captamos todas as amostras de pessoas que têm uma relação com viagens internacionais justamente para tentar monitorar o aparecimento dessas cepas dessas variantes não só que vem de fora mas também surgidas no próprio território nacional e mais aguardamos orientações mais precisas da agência de vigilância sanitária para que possamos aperfeiçoar e aprimorar no caso a realização dessas barreiras sanitárias e outras estratégias aqui no estado de Santa Catarina inclusive com a testagem em massa das pessoas que entram no território catarinense seria mais ou menos isso para começar obrigado doutor Eduardo deputado Vicente Caropreso se não me engano vossa excelência havia pedido a palavra passa a palavra quer dar um abraço a todo o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde que vem fazendo um trabalho muito bom mas eu tenho algumas perguntas senhor presidente senhores deputados que acho extremamente pertinentes ontem numa entrevista na CBN o secretário de Saúde André Mota Ribeiro deu como certo que Santa Catarina será impactada para uma terceira onde onda de aumento de casos de covid eu gostaria de uma maneira bem sintética saber o que está sendo feito com isso eu sei que o que o secretário tem procurado equipamentos para repor e para se antepor inclusive a eventual novo ciclo mesmo porque alguns respiradores aí eles têm dado problema problemas técnicos problemas de manutenção que quando a gente fala em equipamento não tem apenas comprar e deixar ali e tocar o equipamento quebra equipamento precisa de um serviço de manutenção se fosse possível eu gostaria de saber assim se está preocupante essa o funcionamento correto desses equipamentos espalhados no estado foram inúmeros que o estado repassou a vários hospitais aí e isso é uma coisa importante importante porque se vier realmente essa terceira onda nós temos que estar muito preparados a outra coisa que mais estava preocupando algumas semanas atrás felizmente reduziu um pouco foi o kit intubação como é que está sendo preparado isso e qual é a postura do estado para que não falte essa esse kit intubação nós passamos assim por um fio da navalha nos últimos nos últimos meses atrás ali quando estava no auge dessa desse segundo pico e eu gostaria de saber também quais são os preparativos que o que o estado está tendo se eu terem uma ideia hoje tem mil e oitenta pessoas ocupando leitos de UTI no estado a taxa de ocupação é de 95% e no oeste meio oeste a ocupação é de 100% e ontem morreram 74 pessoas antes de ontem 74 pessoas morreram pela doença então não é tão pouco não é tão pouco que está a situação não está tão tranquila assim como muitos têm vendido que acabou tudo em relação a isso uma coisa me me preocupa a secretaria de saúde depois de um de uma conversa de um de um discurso muito incisivo do governador Moisés disse que o foco seria a fiscalização a fiscalização e não o excesso de regulamentação de portarias enfim como a secretaria vê isso como está sendo feito se está do agrado da secretaria a fiscalização que ora está sendo feita em relação a contenção do vírus por último eu não quero ser fazer apologia ao desespero mas tem uma uma pergunta que tem que ser feita principalmente ao doutor Macario e talvez outras pessoas é da validade da imunização o grau de imunidade que tem alguém vacinado com duas doses quanto tempo demora para que a pessoa quanto tempo mantenha a pessoa a pessoa imune a gente sabe que a Moderna a BioNTech e outra vacina está provado que meio ano está garantido e as que nós estamos utilizando e tem certeza de que há um ano a validade de imunização dessas vacinas se não for se for meio ano nós vamos ter senhor presidente o embolamento do grupo que ainda não foi vacinado com o grupo que já foi vacinado e precisa revacinar eu sei que é uma coisa complicada mas eu gostaria de ouvir obrigado ok vamos lá então Alexandre obrigado do doutor Eduardo não sei quem vai responder sim eu vou presidente eu vou responder uma parte aqui para o deputado Vicente Carro Preso doutor Vicente Carro Preso e daí depois eu acho que o Macario também me auxilia aí no final principalmente com relação a essa parte do grau de imunidade e nós entendermos quanto tempo enfim bom doutor Eduardo com relação a terceira onda essa tem sido um discurso do secretário doutor André e nós os números os dados epidemiológicos nos apontam que isso é realmente muito possível de acontecer é claro que são estimativas são cenários epidemiológicos nós estamos aí há praticamente pouco mais de 30 dias estabilizados em torno de 20 mil casos ativos então isso é um número muito alto comparado a outros cenários epidemiológicos vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Estamos ouvindo sim tranquilo ficou a tela preta aqui essa tecnologia às vezes ela nos prega peças então de fato existe essa preocupação por parte da Secretaria do Estado de Saúde essa preocupação ela é quase constante no enfrentamento nós não podemos pensar que a pandemia acabou nós sabemos que por um bom tempo nós vamos viver com esse enfrentamento né dessa dessa desse problema sanitário mas acontece que fica muito difícil de prevermos cenários a não ser com os dados epidemiológicos que nós temos então existe essa possibilidade sim doutor Vicente e tanto é que ontem nós tivemos uma reunião pela parte da manhã aqui é onde chamamos o Tribunal de Contas o Ministério Público COSEMES as federações as associações dos hospitais juntamente com todo o corpo de superintendentes da secretaria para justamente já começar a traçar estratégias e ações para esse momento que poderá chegar né essa pauta dessa reunião de ontem nós saímos com dois grupos de trabalho que são dois grupos de trabalho que vão atuar com relação ao RH principalmente pensando no recursos humanos que são necessários para a implantação de novos leitos ou oferta de serviços e também um outro grupo de trabalho que vai tratar de insumos e equipamentos então realmente essas três vertentes né quando a gente fala em oferta de serviços para o enfrentamento da pandemia principalmente com relação a parte de atendimento hospitalar e falando leitos clínicos e leitos de UTI nós temos essas três esses três áreas que apresentam que nos apresentam muitas dificuldades que são os equipamentos os insumos e daí aqui o kit intubação e também os recursos humanos necessários para a gente garantir a oferta de leitos né sejam eles clínicos e hospitalares então esses assuntos também você continua acompanhando a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde no nosso canal no YouTube a partir de agora pela TVAL a transmissão da audiência pública da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Santa Catarina já foi ampliada para justamente se nós tivermos uma uma terceira onda né nós possamos enfrentar ela de uma forma mais robusta e sair dela com o menor prejuízo possível né é claro que nós temos alguns agravantes nesse cenário que é essa alta taxa de ocupação de leito de UTI que o senhor comentou nós temos aí uma situação que a gente já visualiza né que a faixa etária das populações que estão sendo acometidas são pessoas mais jovens automaticamente essas pessoas elas têm mais substrato elas têm mais resistência à doença então há uma tendência da nossa taxa de ocupação de leito de UTI ampliar né uma média de 14 dias ela passa aí para 20 25 talvez 30 dias nós estamos falando aí numa ampliação de mais de mil leitos que são utilizados nesse enfrentamento e se nós fazermos essa métrica né aqui um cálculo de padeiro ocupando 14 dias nós teríamos a capacidade de atender pensamento de ocupação de leito ela pode ser maior nós vamos ter uma capacidade menor de atendimento né chegando em mil e trezentos em mil e trezentos pessoas talvez ou até menos então tudo isso são agravantes que nos preocupam e a gente tem que tratar isso nós estamos tratando dentro do pós e aqui dentro da Secretaria de Saúde em quatro vertentes né quatro eixos no enfrentamento o último eixo é o da vacina que nós implementamos esse ano por a por ocasião da da disponibilidade do imunizante né mas a gente trabalha no eixo da atenção primária que é tudo que os senhores já sabem né os municípios fazem bem mas nós temos que intensificar cada vez mais né o diagnóstico precoce o acompanhamento né o isolamento dessas pessoas aí vem um pouco da parte da fiscalização da atenção primária para que a situação de nós entendermos a rede hospitalar e qual é a capacidade que ainda nós temos de expansão aonde nós temos esses essas três áreas que dificultam isso né que é são equipamentos são insumos e são os recursos humanos que estão bastante escassos a parte da fiscalização com participação muito importante das forças de segurança que é na implementação das medidas de não de restrição né mas o regramento sanitário que vários segmentos da sociedade já o tem através de portarias enfim né para que a gente consiga garantir a segurança e a gente vê que infelizmente a nossa sociedade não um todo né mas uma boa parcela ainda tem essa dificuldade pois não pode pode continuar ouvir uma alguém ligou o microfone aí mas já voltamos ao normal é principalmente né dentre as medidas que a gente sabe que são muito eficazes né para o combate da pandemia é o uso de máscaras né a gente vê em vários ambientes aí a falta do uso da máscara que ela deixou de ser hoje é um entendimento bem claro que ela não é mais um equipamento de proteção individual e sim um equipamento de proteção coletiva da saúde né e a parte da comunicação né nós temos esse grande desafio aí de tentar comunicar com a sociedade embora já se tenha já estamos aí há praticamente 14 meses falando de pandemia e tudo que é necessário para que todos façam seu papel nesse enfrentamento mas deputado Vicente Carro Preso nós estamos preocupados sim nós estartamos aí com relação ao kit intubação é uma situação que preocupa ainda muito né ela não é uma situação que eu diria que é confortável e nós estamos em segurança muito pelo contrário a Secretaria de Estado tem vários contratos e atas todos eles foram ampliados foram publicados novamente para garantir o abastecimento principalmente da rede hospitalar que é própria né mas nós temos aí quase mais de 400 mil ampolas desses medicamentos que foram emprestados à rede hospitalar estadual nós temos aí adesão a atas do Ministério da Saúde por parte da Secretaria do Estado e aqui nós temos um aspecto que dificulta um pouco porque a adesão a essa ata ela é permitida aos estados e só a capital dos estados então os demais municípios não têm acesso a isso e estamos trabalhando com a possibilidade da importação desses medicamentos né e aí a gente tem algumas dificuldades também com relação a parte alfandegária né algumas dificuldades com a Anvisa que nós estamos tentando melhorar isso a nível do Ministério de Saúde a nível de Brasília então essa parte do kit intubação realmente ela preocupa ainda né e nós não estamos medindo esforço para que a gente consiga garantir os estoques né e na eventualidade de uma ajuda emergencial a imunidade hospitalária o que a gente tem feito todo medicamento que vem por parte do Ministério de Saúde ele é rapidamente distribuído né na forma de doação para toda a rede hospitalar que atende covid e aí nós estamos falando de 61 hospitais no nosso estado com relação aos equipamentos nós estamos em fase final aqui de compra né mas nós temos que entender ou pelo menos ter a garantia a segurança né de fazer uma boa compra tendo em vista até que o senhor falou aí que é a dificuldade que você tem um pouco né técnica desses equipamentos nós temos vários equipamentos no mercado e nem todos eles servem para essa aplicação com relação a fiscalização como eu falei é um dos eixos que nós estamos trabalhando realmente ela é uma dificuldade né porque nós temos aí uma sociedade ou parte da sociedade que não entende a gravidade da situação então nós temos aí vários exemplos né de bares que se transformaram em restaurantes para poder fazer embaladas né mesmo enquanto nós temos algumas restrições de horário ainda isso acontece à luz do dia acontece de forma clandestina então é realmente a fiscalização a tendência é que a gente tente aumentar ainda mais ela né justamente para tentar diminuir um pouco o impacto dessa terceira onda se ela vier a ocorrer eu passo a palavra para o doutor Eduardo para ele trazer algumas informações sobre isso até tendo em vista que a superintendência e vigilância é a superintendência que realmente mais é demandada nesse momento e ela tem tido uma participação bastante importante não que as outras não né mas é a superintendência que nos traz os cenários epidemiológicos é a superintendência que junto com as outras estruturas da SES faz toda a construção das portarias o regramento sanitário necessário para que a gente tenha segurança e vários segmentos da sociedade pudessem ter a sua atividade retomada então doutor Eduardo daí o senhor pode também abordar essa questão que o doutor Vicente Carro Prezo aí solicitou com relação ao grau da imunidade das vacinas e a possibilidade de uma sobreposição da perda dessa imunidade com a necessidade de uma nova imunização Bom doutor Vicente primeiro vou parabenizá-lo pelo trabalho e agradecer pelas perguntas eu acho que é importante colocar para todos os deputados e para toda a sociedade catarinense que não são exageradas as projeções que nós fazemos é realidade a terceira onda ela já vem se desenhando no estado de Santa Catarina e a principal prova disso é que nós realizamos simulações para frente fazemos estimativas olhando os próximos 7, 14 dias e nas estimativas que nós tínhamos feito nas semanas passadas nós tínhamos imaginávamos 19 mil casos novos nessas últimas semanas e o que nós vimos foi um número de casos acima das nossas previsões ou seja 20.300 casos 1.300 casos a mais do que nós tínhamos previsto então a gente já consegue estimar com um certo grau de certeza de que há um aumento no número de casos indicando uma tendência de o início de uma terceira onda apesar de nós ainda termos uma redução no número de óbitos nós estimávamos 600 óbitos e ocorreram 500 óbitos 100 óbitos a menos mas se a gente observar porque pandemia a gente aprende muito e vai construindo conhecimento para frente em fevereiro em janeiro fevereiro nós tínhamos um fenômeno de que aumentavam os casos e diminuíam os óbitos e isso gerou essa falsa sensação de segurança de que o número de óbitos está diminuindo mas nós tínhamos o número de casos aumentando o número de hospitalizações também aumentando e o resultado foi que em determinado momento houve uma inversão dessa curva e tanto o número de casos quanto o de óbitos cresceu e depois o número de casos começou a diminuir e o número de óbitos manteve-se até chegarmos a esse momento de redução então esse é o cenário que se aponta por isso que a secretaria está atenta e o estado tem que estar alerta em relação a possibilidade dessa nova onda que coincide principalmente com a sazonalidade com a transmissão de doenças respiratórias que acontecem no inverno por conta da covid por conta da influenza e de outros vírus e respiratórios que circulam novamente normalmente no estado em relação a vacinação eu vou me permita compartilhar aqui em primeira mão com vocês um relatório que será divulgado hoje até o final da tarde e será discutido amanhã no COIS essa acho que vocês todos estão vendo essa aqui é a pirâmide etária de Santa Catarina no momento nós temos uma pirâmide etária com a cor mais clara são as pessoas residentes por faixa etária de acordo com o sexo com uma cor intermediária as pessoas que receberam a primeira dose e uma cor mais escura as pessoas que receberam as duas doses então o que a gente pode observar aqui é que a população acima de 65 anos aliás a população acima de 60 anos maior parte dela já foi imunizada com a primeira dose da vacina e uma outra parte significativa com as duas doses lembrando que essas pessoas que receberam a primeira dose como boa parte delas receberam da vacina da AstraZeneca e também da Pfizer o prazo é de 3 meses ou 12 semanas para receber a segunda dose então elas estão parcialmente imunizadas e em relação às idades extremas de 80 anos não foi possível alcançar 100% dessas faixas das estimativas justamente porque houve uma alta taxa de letalidade de mortalidade nessas populações aqui extremas e mesmo com os municípios se esforçando para captar as pessoas acima de 80 anos para serem vacinadas elas simplesmente não conseguiam achar as pessoas porque as populações são pequenas e essas pessoas infelizmente já tinham ido a óbito na maioria dos casos então o que a gente observa aqui é um contingente populacional grande acima de 60 anos e aqui são as demais categorias profissionais principalmente trabalhadores da saúde e outras que já foram vacinadas acima de 18 anos qual o impacto dessa vacinação já que a gente pode observar em Santa Catarina esse gráfico aqui é super interessante que mostra o número da proporção de internações por síndrome respiratória aguda grave que é a forma mais grave das doenças respiratórias no caso da COVID segundo faixa etária então na mesma forma que a gente vê aqui uma estabilização e uma tendência de queda nas populações de 60 anos 70 anos a olhos vistos e 80 anos aqui também a olhos vistos essa queda na proporção de número de internações a gente vê aqui de 0 a 39 anos 40 a 49 anos de 50 a 59 anos ainda em elevação ou seja houve um deslocamento da faixa etária que era que a maior parte das internações eram nas faixas etárias mais extremas e agora essas faixas estão sendo protegidas pela vacina e ao mesmo tempo que as faixas mais jovens na idade produtiva e que tem maior contato maior exposição estão se infectando estão se agravando em número maior então provavelmente o nosso receio é que essa terceira onda venha com pessoas mais jovens e que tem uma maior resistência e que porventura podem ir para as unidades de saúde superlotarem e com um tempo de internação desculpa muito longo e por fim outro impacto da vacinação é nessa curva de proporção de óbitos que é muito interessante para como a gente olha e até para a gente contrapor pessoas que acham que a vacina ela não tem nenhum efeito nenhuma relevância e qual a importância da vacina A B C ou D essa deputado Vicente é um gráfico que você vê aqui na linha azul a mortalidade de pessoas acima de 80 anos sempre foi maior quando a gente compara com as outras faixas etárias mas chega aqui mais ou menos ali na semana epidemiológica 12 quando já tem as pessoas com as duas doses vacinadas cai vertiginadamente a proporção de óbitos na população de 60 anos acima de 80 anos de idade e há uma queda também das outras faixas mas bem menor bem menos significativa ou seja isso é mais do que uma prova de que as vacinas elas são a medida mais eficaz para a proteção das pessoas tem que ser incentivada independente da vacina A B ou C ela é fundamental que seja aplicada no braço das pessoas e em relação a pergunta quanto tempo dura essa imunização olha isso não a gente não tem ainda dados robustos o que nós acreditamos é que a imunidade ela acontece a partir da segunda dose de forma bem ampla e que perdura pelo menos os seis meses iniciais não sabemos ainda se dura um ano dois anos se vai ser necessário vacinações anuais eu acredito do ponto de vista epidemiológico que sim nós teremos vacinações anuais como a gente já tem com uma influência mas a nossa prioridade a prioridade nesse momento é que nós vacinemos todas as pessoas todos os catarinenses acima de 18 anos com as duas doses e que dentro da discussão técnica também está prevista doses de reforço anuais e que serão feitas assim que esses estudos forem concluídos e as doses que tem que ser contratadas agora se a gente for pensar numa questão de vacinação anual o planejamento pela parte do Ministério da Saúde tem que ser feito agora para que as doses em 2022 já estejam disponíveis no primeiro horário principalmente as vacinas com RNA como a Pfizer e a Moderna que tem características mais robustas em termos de eficácia e de proteção da população seria mais ou menos isso muito bem deixo a palavra livre quem deseja fazer a palavra posso deputado Sareta doutor Jailson Lima ex-deputado e consultor da FECAM Federação Catarinense dos Municípios com a palavra primeiro eu cumprimento a você Sareta o distante que eu estou devendo uma resposta para ele uma pergunta que ele fez ao presidente Clenilto cumprimento tal Douglas e toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde Estadual de Saúde primeiro é o seguinte a terceira onda já se instalou principalmente no estado de São Paulo com uma variante chamada P4 que eu não sei ainda aqui no estado onde está então a gente tem que ter muita clareza nisso porque basta ver que a situação de São Paulo hoje inclusive no Jornal Nacional vários municípios adotando a postura de Araraquara o prefeito se não me engano é Dinho então essa variante nova que está foi detectada pela Uneste em São Paulo ela é uma variante que ela é mais agravante do ponto de vista de contaminação e letalidade do que a própria cepa indiana cujo o genoma é B1 654 que lá eles dão uma denominação diferente do dia para a noite a gente vê uma grande preocupação com a cepa indiana e nós temos no país principalmente no estado de São Paulo onde começou a ser detectada esta cepa a instalação da terceira onda e os níveis são muito claros aí na questão do retorno de ocupação de vagas de UTI em Santa Catarina inclusive os dados estatísticos demontam que os municípios mais negacionistas e gestões são mais negacionistas é exatamente onde você tem um índice maior de contaminação e de número de comprometimento de pessoas em UTIs uma das grandes preocupações que a gente tem que ter aqui que quanto mais jovem a população de UTI maior tem sido as sequelas pelo prolongamento de tempo que tem essas pessoas nas vagas de UTI então o dado estatístico apresentado pelo Macari já ocorreu inclusive na cepa P2 à medida que você começa a ter mais jovens de UTI automaticamente o tempo de utilidade que nós tínhamos que usaria teríamos para dois pacientes com uma média de 14 dias esta média de paciente jovem ela está passando de 28 dias no Brasil isso a gente tem que ter muito claro nos dados estatísticos para evoluir isso talvez um pouco da pergunta do Vicente Carliopres é quanto tempo dura a dose da vacina se nós pegarmos a vacina da Pfizer cuja recomendação inicial também era da primeira dose ser feita e a segunda com 28 dias agora está sendo preconizado também com 3 meses com a AstraZeneca à medida que os estudos vão aprofundando eles vão evoluindo do ponto de vista da eficácia e proteção que dá ao cidadão tem estudos da Pfizer que já diz que com a primeira dose você tem com 6 meses uma eficácia próxima de 82% com uma única dose que já é uma grande proteção e tem gente chamando isso de monodose é importante ter claro que isso não é uma monodose à medida que você evolui isso tudo isso vai demonstrando o mesmo aconteceu com a Sputnik apresentado no final de semana passada um estudo na Argentina que demonstra que uma única dose da Sputnik que não é a chamada Sputnik Light que ainda está em fase de aprovação na Rússia ela também com 6 meses tem uma proteção similar à vacina da Pfizer então eu estou dando necessidade porque assim a AstraZeneca o tempo que nós temos de vacinação no Brasil de acompanhamento da AstraZeneca Oxford ou da própria Coronavac a gente tem estudos internacionalmente diferenciados da análise do período de proteção dado pela vacina se pegar os estudos da Sinovac na Indonésia no Brasil eles têm diferenças enormes do ponto de vista de análise eficazes então eu mantive contato com o Butantan que eles estão fazendo um monitoramento porque saiu alguns dados de 40,6% de proteção da Coronavac para pessoas com idade de acima de 40 anos então eu estou passando a informação porque assim para mim está muito claro a terceira onda já chegou no Brasil já chegou em Santa Catarina ela já está no país a gente não tem que estar predispondo supondo o que acontecerá segundo na pergunta da Adel eu gostaria de ter uma informação uma questão é a característica técnica da aplicação e perda é importante saber qual é o percentual de perda que está se estendo no estado de Santa Catarina na aplicação de doses porque há diferenças de percentuais de perda de acordo com a capacidade técnica de treinamento das pessoas que estão aplicando e isso a gente fez um levantamento aqui na FECAM tem municípios que têm uma maior dificuldade nisso então seria importante a gente ter esse monitoramento do percentual de perda por região para a gente ter a identificação porque se chega a 284 mil vacinas e perdeu aí um por cento dois ou já não são 284 mil vacinas e isso também significa um custo financeiro e um custo operacional na ponta por parte dos municípios um outro dado que eu considero relevante que a gente tem que ter preocupação aí presidente o Alexandre que representa o secretário né nós estamos esquecendo da H1N1 que quando você tem a concomitância da doença da H1N1 com a coronavírus com o coronavírus o caso é muito mais agravante isso a gente viu acontecer em Manaus e a vacina H1N1 ela está deixando de ser aplicado porque parece que todas as prefeituras estão preocupadas especificamente só com a aplicação da vacina do Covid então isso é uma questão preocupante que a gente tem que ter e um outro dado que eu gostaria de sugerir a você é que você puxasse uma audiência pública junto com o deputado Vicente Caroprezo vice-presidente exclusivamente para analisar demanda reprimida nesse estado de procedimentos cirúrgicos principalmente na área oncológica está morrendo gente nesse estado por falta de atendimento eu sei que a questão da Covid é uma preocupação importante todos nós temos que ter isso como foco mas eu estou vendo quando converso com os secretários municipais que a questão da demanda reprimida principalmente de procedimentos cirúrgicos e na área oncológica tem sido um problema crítico que também merece ser analisado no mais parabéns pela audiência e toda a comissão da Secretaria de Saúde do Estado ok obrigado deputado Jailson antes de passar aos representantes da Secretaria eu quero reforçar essa questão na verdade foi eu que tinha encaminhado essa questão Jailson sobre a questão das perdas se isso tem e até se tem o caso de um município como é que isso se o estado já tem algum levantamento de se está meio padrão essas perdas no município é algum município esporádico mas eu antes de passar para ouvir isso eu queria até para a agilidade da nossa reunião em função do tempo que nós temos ouvir se há alguém mais que gostaria de fazer uso da palavra e depois ao final a secretaria faz a conclusão eu vejo o doutor Douglas vou consultar se o doutor Douglas do Ministério Público eu gostaria de fazer uso da palavra bom dia deputado deputado lutei sareta cumprimento vossa excelência em seu nome a todos os integrantes da comissão de saúde da LESC cumprimento ao Alexandre e a todos os servidores da secretaria de estado da saúde e aos demais participantes aqui dessa dessa audiência pública agradeço novamente o convite para que o ministério pudesse participar desse momento de diálogo de discussão da apresentação desse relatório quadrimestral temos acompanhado desde o princípio essa política pública muito de perto buscando as informações diretamente com a secretaria de estado da saúde com os municípios e nos tem preocupado sobre a maneira o cenário que se desenha aqui no estado em especial a partir das últimas semanas nós ainda não conseguimos uma recuperação suficiente em relação a esse aumento de casos no mês de março e abril ainda temos filas de espera em algumas regiões por leito de UTI ainda temos um número bastante alto de casos ativos no estado e uma tendência de novo crescimento ela parte dessa vez de um patamar já muito elevado em relação inclusive aos crescimentos anteriores que nós tivemos e de certa forma isso vem sendo tratado como inevitável me parece que o que nós temos visto é uma preparação para tentar suportar o impacto dessa onda diante da praticamente inevitabilidade dela eu gostaria de entender e de perguntar eu acho que já foi não sei se já foi falado a respeito disso mas preocupa muito a questão dos estoques de medicamentos do kit intubação eu imagino que a secretaria tenha um controle não só do seu estoque mas o estoque que os hospitais sulantrópicos tem mantido também informado a secretaria como é a situação deles nesse momento então se conseguirem nos dar um panorama a respeito desse estoque qual é o tempo previsto de segurança que os hospitais aqui do estado teriam para atendimento da população em especial considerando a média de consumo que nós tivemos em março e abril porque uma nova onda possivelmente vai voltar a essa média de consumo que hoje já deve estar um pouco reduzida em relação aos meses de março e abril que tiveram um índice de internação bastante mais alto o segundo ponto nós ouvimos bastante aqui a menção a respeito da necessidade de engajamento das pessoas não só em relação às atividades que não estão permitidas que seriam as clandestinas embora hoje os eventos sociais estejam autorizados ainda que com algum percentual mínimo de ocupação dos espaços mas as festas hoje quando se tratam de eventos sociais não sequer são festas clandestinas são festas autorizadas mas se fala muito na necessidade de engajamento social embora já tenhamos mais de um ano de pandemia eu gostaria de entender concretamente o que vem sendo trabalhado pelo Estado para motivar ou para mobilizar esse engajamento social que tem sido a nossa aposta fiscalização e engajamento social se os dois pontos de trabalho as duas apostas para tentar evitar essa terceira onda são essas essas duas linhas de enfrentamento gostaria de entender o que vem sendo feito em relação ao engajamento social o que vem sendo pensado e trabalhado de forma concreta quanto a isso que é de fato uma necessidade é uma necessidade não só da Secretaria evidentemente mas de todos do governo estadual dos governos municipais Assembleia Legislativa Ministério Público de estar sempre reforçando a importância de as pessoas compreenderem a gravidade do momento e fazerem a sua parte sem que isso sem que isso reduza a responsabilidade dos demais dentro desse processo evidentemente mas é com essa soma de esforços que envolve também a sociedade civil que a gente tem alguma esperança de minimizar ou de ter algum controle sobre essa próxima onda mas era isso no mais o acompanhamento a gente já tem buscado as informações diretamente com a Secretaria parabenizar todos os técnicos pelo trabalho incansável que vem fazendo apesar de todas as dificuldades e as limitações que eles próprios possuem para a execução do trabalho mas sempre com a máxima competência e dedicação que eles têm eles têm empenhado nesse enfrentamento e é isso colocar novamente o Ministério Público à disposição muito obrigado Obrigado doutor Douglas sempre bastante atuante competente e parceiro também das ações aqui da Comissão de Saúde muito obrigado eu antes de passar para as respostas eu vejo que está bastante ansioso o meu amigo Gilberto Escuciato do Conselho Estadual de Saúde então vamos ouvi-lo também ele que é coordenador da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde e Gilberto Escuciato para a sua manifestação Bom dia a todos bom dia a Sareta essa casa legislativa a equipe da Secretaria de Saúde a gente tem que falar que eles trabalham muito acho que ficam muito mais a trabalho do que até das suas famílias então toda a equipe da Secretaria tem trabalhado muito tem passado noites e dias e claro não vem nem dorme por causa da preocupação mas a gente tem algumas cobranças que a gente já vem desde agosto fazendo a gente desde agosto começou mudando o secretário que voltou agora a cobrança que são de engajamento social ou seja a publicidade não tem um plano não tem um plano de comunicação de publicidade para a prevenção já que o governo mudou de postura mudou de atitude que ele não quer não quer fazer a prevenção porque a gente vê não tem publicidade nenhuma é muito 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 pequena então a gente vem cobrando o conselho vem cobrando através de documento através de mobilização e infelizmente não sei porque que isso não acontece né a qual não segundo algumas pessoas a qual não quer fazer isso eu não sei né a gente tem visto a secretaria tem que ser muito muito trabalho o COS tem se esforçado muito mas chega num lugar num patamar ele não sai não sei porquê então acho que a gente tem que apertar isso do governo cobrar isso do governo incisivamente porque se ele não quer fazer prevenção se ele não quer ele só quer fazer a fiscalização e a gente vê que não dá resultado porque a polícia vai fiscalizar né vai fiscalizar lá né é os mesmos lugares de sempre os lugares né as pessoas não aparece quem que é a empresa que tá fazendo isso né o empreendedor não aparece as pessoas que tão lá dentro descumprindo a lei né de prevenção nem se preocupa então essa é uma cobrança do conselho vem a tempo cobrando do governo nós também cobramos do governo né porque quando o espaço democrático né na questão da decisão nenhuma vez discutiu nós nessa parte infelizmente o conselho fez mobilizações grandes o próprio a própria assembleia a gente fez a questão dos kits de intubação fizemos fizemos uma reunião com o doutor Douglas para tratar isso e ainda a gente está percebendo que vai a coisa vai piorar essa terceira onda já está aí no Rio Grande do Sul está ali que é do ladinho de nós né nós somos vizinhos eu moro em Campo Novo e a gente não é vizinho com Santa Catarina né então se for ver a questão nós já estamos agora o que nós podemos fazer porque se nós não tomamos atitude né não querem fazer não querem não querem limitar a questão da de enfrentamento a questão da do distanciamento social né a gente vê que não tem e não querem fazer propaganda então o que a gente faz a questão do relatório a gente faz a reunião e a gente cobrou a questão do Estado e isso é uma coisa que a gente tem importante e do relatório quadrimestral e o relatório animal né a questão da Covid a gente dividiu porque está uma pendenga né a gente vê isso no Congresso na questão dos recursos da Covid né e nós passamos por um momento muito crítico a questão dos respiradores continuamos né a gente pediu para o Estado né agora auditorias que foram feitas na questão dos kits dos respiradores nós temos reunião amanhã né a gente pediu auditoria e controle interno sobre isso né porque o Conselho segundo a lei ele é obrigado é solidário na questão da fiscalização dos recursos então a gente vai né na questão dos recursos então assim o Estado todo o Estado tem que fazer essa divisão dos recursos né é bom para você também porque a CPI está ali lá no Federal a questão dos recursos né e o Estado tem feito isso até nas apresentações dividido o que é da Covid e depois até para dizer porque tem gente atacando né atacando sem conhecimento como funciona uma gestão né a questão dos recursos então muito obrigado desculpe ter prolongado vamos cuidar obrigado Gilberto eu acredito que não há mais manifestações então vou passar para Alexandre para a equipe da Secretaria para fazer então as considerações sobre esses questionamentos que foram levantados e já indo para as questões finais ok obrigado presidente deputado de Sareta então nós temos aí três falas né do doutor Jailson representando a FECAM onde ele nos ajudou e contextualizou todo esse cenário e a gente pode perceber né que ele é complexo é dinâmico e e a cada momento que se apresenta nós realmente estamos aprendendo como como fazer esse enfrentamento né da melhor forma possível mas principalmente com relação às cirurgias eletivas doutor Jailson a fala do senhor é é muito importante que nós já estamos preocupados com isso né e a pandemia ela ela nos digamos assim nos nos não permitiu que nós evoluíssemos isso né porque ela essa situação das cirurgias eletivas o estado ele vem tratando isso juntamente com os municípios na modalidade de mutirões né e nós desde o ano passado a gente vem propondo e construindo junto com os municípios é uma política catarinense de cirurgias eletivas né e com a chegada da pandemia isso acabou nos prejudicando né e nós não conseguimos evoluir mais nesse aspecto nós tivemos alguns momentos que esses procedimentos eles foram suspensos é diretamente por causa da concorrência com o kit intubação então não havia a possibilidade né de nós permitirmos que as cirurgias eletivas principalmente os procedimentos que usavam esse mesmo esses mesmos medicamentos fossem realizados sob pena de prejudicar a manutenção dos pacientes que utilizavam esses medicamentos nas UTIs de COVID então esse ano mais especificamente desde o dia 18 de fevereiro nós tivemos portarias suspendendo e sendo renovadas né em função do cenário epidemiológico e agora praticamente há uns 10 dias atrás a gente entendeu que existia essa essa segurança para retomar e até porque essas filas nós estamos falando no início do ano passado de um pouco mais de 60 mil pessoas nessas filas de espera e hoje nós temos aí perto de 100 mil pessoas nessas filas de espera praticamente quase dobrou então nós precisamos são as outras patologias os outros agravos de saúde que todos nós enquanto sistema mônica de saúde temos que ter olhos para isso também a portaria que está em vigor ela permite a retomada desses procedimentos desde que as unidades hospitalares garantam né o o quantitativo necessário para a manutenção principalmente do atendimento da rede COVID mas nós já estamos trabalhando dentro da Secretaria de Estado juntamente com os municípios inclusive com os consórcios de saúde para que talvez agora em junho ela já venha com a discussão em si essa política catarinense de cirurgia eletiva dentro da revisão da política hospitalar catarinense para que a gente entenda as regiões de saúde nesse cenário né de cirurgias eletivas onde a gente possa vocacionar talvez alguns hospitais de menor complexidade para que eles possam oferecer serviço e também fazer o papel deles dentro da rede desafogando as unidades hospitalares de maior complexidade então isso já já está sendo feito já está sendo construído inclusive com a participação dos consórcios nós temos aí uma escrita contábil que é por ação da própria LESC né deputado de Sareta de 20 milhões que foram destinados aos consórcios então nós estamos construindo junto com essas estruturas que são importantes para que a gente consiga fazer uma construção conjunta e melhorar ainda essa política de cirurgias eletivas com relação a fala do doutor Douglas o kit em tubação de fato a Secretaria de Estado de Saúde tem um controle não poderia ser diferente né nós temos aí unidades hospitalares são 11 unidades hospitalares que fazem parte dos 61 hospitais da rede de covid desses 11 7 são gestão própria e os outros são OS que fazem administração então nós temos aí um controle bastante rígido com relação ao consumo e a aquisição desse kit de intubação a DIAF que é a nossa diretoria de assistência farmacêutica faz esse controle juntamente com a superintendência hospitalar e nós procuramos manter um estoque de no mínimo 30 dias tendo em vista que o mercado ele está com dificuldade de fazer a manutenção né da do fornecimento desses medicamentos então para nós termos essa garantia e e concomitante a isso né nós fazemos alguns suportes né empréstimos para a rede hospitalar que faz esse atendimento dentro do do nosso território é claro que não há de se pensar que a Secretaria de Estado vai fazer a manutenção de todo esse estoque né todos os hospitais contratualizados da rede filantrópica ou mesmo de outras ou com outros contratos sejam eles de gestão municipal ou mesmo até hospitais federais que nós temos alguns no nosso território todos eles recebem recursos né da política hospitalar com complementação para o atendimento do covid e esses recursos eles garantem né dentre várias outras insumos a compra desses medicamentos então por isso que anteriormente eu falei para os senhores aqui ontem a gente já fez uma reunião convocando a grande rede desses hospitais através das duas federações e da associação para que todo mundo tenha esse entendimento claro e nos ajude nesse sentido nós não estamos dizendo que enquanto Secretaria de Estado a gente não vai continuar tendo essa ação de socorrer uma ou outra unidade hospitalar mas não não temos a capacidade de fazer a manutenção de 100% que nos preocupa é uma situação delicada porque o mercado ele não é só a nível nacional é a nível internacional né a maioria desses medicamentos provém de indústrias de farmacêuticas multinacionais até fora do Estado então realmente nós temos essa dificuldade mas a gente tem esse controle né e tecnicamente até o momento nós não tivemos a desassistência né o desabastecimento de nenhuma unidade mesmo da própria rede contratualizada né tivemos momentos críticos ainda temos algumas situações e precisamos entender e melhorar isso ontem os representantes das próprias dos próprios hospitais das federações relataram que em algumas unidades tem estoque para dois quatro cinco dias e outras unidades tem estoque para 30 então nós pedimos a colaboração das instituições para que nos auxiliem né para que diminuir essa diferença né que eles também possam se auxiliar mutuamente para que a gente tenha uma maior tranquilidade não só para o paciente mas para as equipes que trabalham nessa situação com relação a comunicação e a fiscalização que o doutor Douglas abordou e também daí o Gilberto representando o Conselho Estadual de Saúde isso tem sido pauta de discussão dentro do COIS né Gilberto você realmente é uma pessoa que traz muito presente essa pauta de fato nós temos algumas dificuldades de comunicação com a sociedade existe aí um cenário bastante complexo nessa situação da comunicação o próprio governo do estado tem uma certa dificuldade daí aqui eu não quero entrar nos pormenores mas todos os senhores acompanharam aí toda a situação que o governo passou e automaticamente isso impacta diretamente nas suas secretarias internas né de alguma forma prejudicando esse processo mas desde a semana passada com o retorno do secretário André anteriormente nós também vínhamos trabalhando isso e estamos tentando melhorar essa comunicação trazer ela para uma comunicação mais real para além de tudo que já foi feito tudo que já foi comunicado com a sociedade catarinense a gente consiga talvez trazer uma comunicação mais real e que as pessoas consigam entender a gravidade da situação tendo em vista essa terceira onda que já começou né como todos nós temos ciência aí para que a gente consiga fazer com que essa terceira onda não seja semelhante ao que aconteceu a partir do mês de fevereiro e perdurou aí até praticamente o início do mês de abril sem sombra de dúvida nós estamos partindo numa terceira onda num patamar muito elevado uma ocupação de leitos de UTI muito elevado que nós não tínhamos antes e isso certamente vai ser muito ruim para todos nós então nós temos que de fato sermos ágeis né e tentarmos evitar que isso aconteça o Gilberto com relação a comunicação ele tem feito essa fala dentro do pós e nós temos tratado isso Gilberto aqui dentro da secretaria através da ASCOM que é a nossa assessoria direta juntamente com a equipe de comunicação da DIV que é uma equipe também que tem um trabalho bastante importante nessa parte ela que valida todas as informações técnicas e traz para o meio público da publicidade mas também estamos estamos trabalhando junto com a secretaria de comunicação do estado a SECOM para que eles nos auxiliem e é o órgão que faz a comunicação do governo com a sociedade a fiscalização de fato é algo que nós temos que fazer nós temos que cada vez mais fiscalizar é uma situação difícil porque a maioria dos eventos que a gente que o doutor Macario fala que são os eventos super espalhadores que são esses eventos onde as pessoas não usam máscara que ficam muito próximas em aglomerações eles são eventos que na maioria das vezes estão acontecendo de forma clandestina em horários noturnos então realmente isso dificulta bastante a fiscalização na maioria das vezes ela acaba acontecendo através de denúncias então isso mas são todas essas ações que nós temos que priorizar nesse momento está no intuito de tentar impactar nessa terceira onda e que ela não seja tão grave como ela pode ser e daí realmente será ruim para todos nós deputado Neodice Aretha essas seriam as considerações obrigado obrigado Alexandre ainda quero fazer duas questões primeiro ressaltar cobrei com muita insistência quando se parou de fornecer um formato do boletim aquele que é largado lá no final da tarde sobre a covid um formato mais em pdf facilitava as informações e ele retornou coincidiu ali foi naquele período de transição de interinidade de governo que ficou sem retornou eu queria parabenizar a equipe por ter retornado aquele boletim aquele formato que facilita as informações e uma última questão Alexandre eu não sei talvez seja a Carmen ou ou se há ou vocês vão conseguir me responder isso agora e se não for eu peço que me encaminhem depois o que que significa mudar um medicamento que estava no componente especializado e ir para o componente estratégico é o caso por exemplo dos medicamentos da hepatite que segundo aí uns comunicados que eu vi mudaria do componente especializado para o componente estratégico o que que significa isso especialmente para o paciente vai dificultar mais vai poderia não sei se talvez a Carmen ou o Alexandre alguém nos esclarecer sobre isso é deputado com relação a essa mudança ela é uma mudança que é oriunda de uma pactuação da CIT então municípios estados e a união pactuaram essa mudança do componente especializado para o componente estratégico dos medicamentos para a hepatite esses medicamentos atualmente eles são do componente especializado e são distribuídos nos 295 municípios do estado de Santa Catarina através do componente especializado em parceria com os municípios isso já ocorre e aqui cabe um parêntese nós somos o único estado da federação que tem essa capacidade que tem essa estratégia do componente especializado sendo distribuído na ponta nos 295 municípios e com essa pactuação da CIT nós estamos aí construindo junto com o COSEMS com a superintendência de planejamento através da DIAF junto com o COSEMS essa mudança essa pactuação da mudança do componente especializado para o estratégico desse medicamento são utilizados nos pacientes com hepatites então nós estamos ainda discutindo isso de fato essa discussão já toma um certo tempo mas a ideia é que nas duas últimas semanas a gente evoluiu bastante a ideia é que agora no mês de junho a gente consiga pactuar isso na mesa da Cib mas eu abro a palavra para a Carmen a Carmen nossa superintendente talvez tenha alguns dados mais específicos que podem contribuir para essa o seu questionamento sim especificamente dizer o que na prática o que isso significa isso isso mesmo então é só o que eu queria complementar na prática o que significa a pessoa que vai para uma unidade de saúde fazer um atendimento em que o médico tem os exames e que tem o diagnóstico da hepatite ele já vai ter um sistema na própria unidade que ele vai inserir informações o próprio sistema já faz o crivo se tem indicação ou não do uso desse medicamento e ele já retira o medicamento ou no próprio município ou no máximo o município busca na regional de saúde se ele for um município muito pequeno para a gente não deixar estoque em municípios muito pequenos o que muda é que hoje isso não é assim hoje o município tem que abrir um processo esse processo vem o documento para o nível estadual passa por uma análise técnica de uma equipe tem um período de demora para fazer todo esse trâmite depois disso é que vai ter aprovação no ministério que vai acabar indo de volta para o paciente a medicação com todo esse trâmite administrativo então o que muda basicamente é acesso as pessoas com diagnóstico de hepatite D vão ter acesso rápido ao medicamento e o próprio equipe lá do médico lá da unidade básica que já vai ter a resposta se o paciente tem ou não indicação basicamente precisa instalar um novo sistema no computador da unidade para fazer esse sistema é do ministério da saúde não tem custo nenhum ele só vai preencher esse sistema e a partir dali já automaticamente ele tem a resposta tem o medicamento ou não tem indicação de uso e já vai ter o medicamento ou no município ou na regional de saúde lá no local próximo né então a nossa ansiedade é que isso aconteça a gente sabe o que é uma pessoa ter hepatite e a chance de vida que ela tem melhor tendo tratamento é isso que a gente está discutindo e é isso que está a gente está querendo chegar nesse cenário ok me parece positivo isso mas em termos dos pacientes que já estão isso não eles precisariam fazer novos procedimentos não os que já têm a medicação eles já recebem né então isso já está organizado são pacientes novos ok ok muito obrigado muito obrigado a toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde quero também fazer uma uma menção a esse trabalho importante que vocês desenvolvem reconheço publicamente os esforços e a ação competente da Secretaria temos assim cobrado sempre com insistência porque é a nossa função e temos que fazer isso como presidente da Comissão de Saúde e membros da Comissão de Saúde mas ao par das cobranças faço esse reconhecimento público sempre da atenção que a Secretaria tem nos dado da presteza de nos responder de vir a essa audiência como vieram hoje não está o secretário mas está a equipe bastante completa aqui que não nos deixaram sem resposta então quero agradecer em nome de toda a equipe né podem transmitir isso ao secretário doutor André também né doutor Alexandre você e toda doutor Eduardo Carmen enfim todos que estão aqui Cláudia sinto-se agradecidos de nossa parte aos nossos convidados ao Conselho o COSEMES ao Conselho Municipal de Saúde ao Conselho Estadual de Saúde também ao Ministério Público sempre também parceiro né nessas lutas nessa angústia que nós temos de superarmos né principalmente esse momento da pandemia começarmos a avançar com mais rapidez nessa questão das cirurgias eletivas que estão represadas enfim todas essas angústias que estão aí com a população catarinense mas que eu tenho certeza a Secretaria de Estado da Saúde tem estado atuante e vamos continuar acompanhando ajudando no que pudermos e é claro também fazendo o nosso papel de cobrança também porque é assim que se dão os processos democráticos muito obrigado a todos e a todas tenham todos um bom dia e até uma próxima oportunidade obrigado obrigado